Bom dia galera Estamos aqui mais Para agradecer pelos mil inscritos E dizer que Essa semana eu vou fazer a live E Vou sortear aqui Promessa é dívida E está aqui Está aqui a beija-flor Vou soltear aqui a semana Beija-flor em uma flor E Veio qual vai ser o amigo Que vai tirar Esse artesanato E dependendo de onde for Se for para João Pessoa Campina Grande, aqui na cidade vizinha Eu mando Mando deixar Agora se for para Já para outro estado Aí Quem tirar Vai ter que É, o envio fica por conta De quem tirar Se for fora da Paraíba E Deus quiser Essa semana eu Eu Faço uma live lá E vamos sortear Esse brinde aqui Dos mil inscritos Graças a Deus Já bati essa meta Mil inscritos Só tenho a agradecer a vocês E Ter meia ausenta aí Dos vídeos Muita encomenda Graças a Deus Fui para o salão De até nonato Passei um mês lá E Mostrei até uns Vídeozinho aí Mas estamos por aqui Vamos começar a gravar os vídeos Normalmente Deu uma 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 boa Uma boa Dentada nas encomendas E Se Deus quiser Vai sair uns Vídeozinho De novo Se Deus quiser Fé em Deus Primeiramente Segundo a vocês Que assistem Meu canal E Isso aí galera Tamo junto Vamos lá e Vamos deixar seu like Já tem mil inscritos Graças a Deus E Só tenho a agradecer Tamo junto Valeu galera Valeu galera Vídeozinho